Nesse vídeo eu vou pegar a moto do Homem-Aranha Fantasma aqui no GTA V. Pra quem não sabe, esse daqui é o Homem-Aranha Fantasma e ele tem uma moto super estilosa. E parece que o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão tentar roubar essa moto. Será que eles vão conseguir? Deixe o seu like e bora pro vídeo! Eu sou o Homem-Aranha Fantasma! E essa vai ser a minha moto fantasmagórica. Hulk Vermelho, você deve resgatá-la e assegurar-te que nenhum herói vai roubar a minha moto! Com certeza! Eu sou o melhor guarda de todos! E nunca ninguém vai roubar essa moto, Senhor Aranha Fantasma! Se alguém roubar essa moto, eu vou fazer isso aqui pra pessoa! Toma! Meu Deus! Você viu isso, filho? Eu não vi! Como eu não vi também, papai? Gente, eu não tô acreditando que o Homem-Aranha das Trevas Espírito simplesmente acabou de nocautear o próprio guarda! Peraí, papai! Será que o Hulk é bom assim pra proteger essa moto? Eu acho que o Hulk não é tão bom assim, filho. Eu acho que a gente vai ter que tentar roubar essa moto dele, porque é uma moto fantasma do Homem-Aranha! E eu vou poder fazer um monte de manobra! Que? Quando se fala em moto, eu sou o primeiro a querer pilotar e fazer manobra! Que? Não, 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 não! Aham! Por quê? Porque você sabe que você tem simplesmente 4 anos e tá tirando nota vermelha na escola! Eu acho que nem o menino mais besta desse mundo poderia tirar nota vermelha com 4 anos de idade! Você, Sofia, precisa fazer desenho dos números! Olha só, seu pirralho Eu moro com a tia May porque eu quero Ver ela bem, tá beleza? E eu já namorei sim, namorei a Mary Jane A Gwen, tá, mas agora a gente vai ter Que arrumar alguma forma de pegar essa moto Sem que o Hulk veja, será que você consegue Pular até o outro lado ali, bebê? Deixa eu ver Pai, acaba com ele Peraí, ele não me viu Ele não viu Isso ficou tosco pra caraca, filho Tá, agora é o seguinte, pode fazer A gente vai ter que ver o que o Hulk vermelho Tá falando aqui Vamos tentar ouvir o que ele tá falando, papai Seu ouvir tá bom Seu ouvir tá bom, ele não tá falando nada Ele tá quietinho, mas peraí Deixa eu ver aqui o meu telefone Alô, chefe? Não, essa moto está segura É, eu tô protegendo ela igual eu protejo minha vida Então não vai ter problema algum Tá bom, tá bom, chefe? Tá Tá bom, chefe, tá bom Ninguém vai pegar ela, tá bom? Tchau Pronto, agora ninguém vai pegar essa moto Filho, 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 filho Papai, papai, papai Ele é sudo Não Acaba com isso Toma Acaba Que droga O Hulk é imbatível Toma Pega a moto, pega a moto Pega a moto Pega Meu Deus Essa moto é fantasma Ué, peraí Isso aqui é uma moto fantasma, filho? Eita, pai Ela desapareceu e apareceu em outro lugar pra mim Filho, ela não é uma moto fantasma Essa moto não tem nenhuma habilidade secreta Ah, 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 ah Parece que eu acabo com ela Eu vou dar um soco na moto, senhor Ah, não, não, não Meu Deus, filho Eu acho que a gente vai ter que transformar essa moto em uma moto fantasma É verdade Vamos partir pro exército Filho, a gente só tem uma chance de tentar pular pra entrar dentro da base militar Vamos lá Olha só Tô lá, três, dois Ah Uou 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 Papai, você não tá ali com o garoto pra colocar cinto de segurança? Uou Cara, não tem cinto de segurança na moto, moleque Uou 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 Eu tô sentindo o cheirinho de polícia, papai Uou Uou A polícia tá atrás da gente Porque a gente vai de uma base secreta Uou 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 Será? Ah, o helicóptero da polícia Uou Uou Papai, você encontrou um monstro Ai, meu Deus do céu A polícia se esconde, se esconde Shhh 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 Se esconde pra gente despistar eles Pera aí, papai Pera aí, papai Pera aí, papai Pera aí, papai Olha só A gente tem que tomar cuidado de despistamos De despistamos, papai Eles não podem ver a gente aqui Acho que já foi, filho Acho que já foi Tá, agora a gente tem que tomar cuidado porque Olha, ele levantou Ele levantou, papai Pega ele, ele viu, ele viu Pega ele, papai Ele viu Toma esse salafrário Ah, olha o que ele tá falando, papai Tá falando muito de asneira Não Eu tenho que voltar ele pra fazer a moto fantasma Eu não vou deixar você roubar a minha moto fantasma Ah, toma Hulk, toma Hulk Yes, papai Agora é deliberado, né Filho, agora olha só Esse salafrário foi pego no flagra E agora a gente pode transformar a nossa moto em uma moto fantasma Sim Simplesmente precisa colocar a moto em cima dele e explodir Sim, filho E aí sim a gente vai conseguir fazer a moto fantasmagórica mais incrível de todo jeito E aí, filho Mas primeiro ele tem que fazer o ritual dos fantasmas do mal É, vamos ver se ele vai falar alguma coisa, vamos ver Não falar nada não, vamos lá Botar aqui o ritual Isso, papai, ritual Fala as palavras mágicas do ritual Ascabã, Ascazen AstraZeneca Papai Olha só É a moto fantasma Será que ela é boa? Cara, o mais legal é que essa moto fantasma passa por todos os lugares Ah, papai Porque ela é fantasma Papai, olha só Meu Deus do céu Peraí, eu tô sentindo que o clima está mudando Ah, ah Papai, ela tá fazendo a noite pra mim Ela é fantasma, filho Olha isso Ah, meu Deus do céu, papai Adorei essa moto Uou 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 Papai Gente Agora a gente vai ter que tentar fazer as melhores manobras com essa super moto fantasma E eu vou tentar impressionar uma garota Já que no início do vídeo você falou que eu não conseguiria uma namorada Agora com essa moto Eu tenho certeza que alguma gatinha vai querer me pegar Eu vou fazer esse vídeo, né? Não Por esse vídeo aqui Não Ela já tá aqui na piscina Fih, já tem uma menina logo ali Eu vou pegar essa moto e agora eu vou tentar Impressionar aquela garota Cadê papai? Papai, você vai impressionar ela? Yeah Yeah Deixa eu subir Vai papai, mete a manobra Essa é a moto fantasma Deixa o like e se inscreve no canal Valeu gente, até a próxima Tchau